Música Nasci lá na cidade e me casei na serra Com minha mãe e eu na moça lá de fora Bom dia Música Olá amigos, olá pessoal Estou trazendo para vocês aqui o curso de base para teclado O curso número 2, a gente tem o número 1 Que já foi lançado há um tempo E agora esse aqui é o número 2 E esse aqui é exclusivo Para fazer base na música Digamos assim Você aprende a tocar a introdução da música E no momento que você começa a cantar Você precisa fazer o que nessa parte? Justamente é uma base É isso que você precisa fazer É um padrão de todas as músicas Vai aprender a fazer essas bases Então você sabendo fazer isso Você pode acompanhar qualquer música Se a pessoa começa a cantar Você sabe fazer o acompanhamento Então é esse curso que a gente está trazendo para você E nesse curso você vai ter Além dessa base Você vai ter inversões de acordes Porque você precisa ter o conhecimento Das várias maneiras de fazer os acordes Você vai ter também as sequências de nota Porque as sequências de nota Você precisa conhecer o que é primeira, segunda e terceira Quem já adquiriu o curso número 1 Já teve essas sequências de notas Mas nesse curso número 2 A gente colocou também Porque é muito importante No curso a gente vai mostrar tudo Passo a passo essa parte aí Ok? Os exercícios para as bases também A gente vai ter nesse curso Você fazer o exercício fazendo base A gente fez um pouco de cada estilo A gente fez voltado um pouco para músicas aqui do sul Que são as marchinhas, os shot, música gaúcha Também fizemos mais voltado para o sertanejo Para o forró Para ser um curso padrão Para todos os lugares que você mora A região que você mora Às vezes o estilo é um pouco diferente Então você pode adquirir É um curso padrão que vai servir para você com certeza Tá bom? Então se você quiser adquirir esse curso Entra em contato com o número que está na descrição do vídeo Você pode entrar em contato com a gente E adquirir esse curso aí Num preço bem legal A gente vai fazer num preço bem bacana Esse curso aí Ok gente?